Em 2018, os esquerdistas deram a Bolsonaro o apelido de fascista. Não colou. Em 2019, o apelido foi miliciano. Não colou. Em 2020, tentaram dar o apelido de negacionista. Não colou. Em 2021, chamaram Bolsonaro de genocida. Não colou. Agora, em 2022, parece que os inteligentinhos arranjaram um novo apelido para Bolsonaro. Câncer. Xingando Bolsonaro disso tudo é fácil. Quero ver fazer isso com alguém do STF. Tenta lá, Porchat. Confie no seu potencial. O humorista trans, aquele que se identifica como engraçado, mas não é, Fábio Porchatou, deu uma entrevista à Folha. Onde mais? Em que disse sobre Bolsonaro. Em 2023, esse câncer não estará mais entre nós. E o Brasil vai voltar a sorrir. Mas, Fábio, o Brasil está sorrindo. A única coisa que faz o país inteiro parar de sorrir são as suas piadas. Em primeiro lugar, é interessante ver que os artistas, aquelas pessoas que deveriam ser cheias de imaginação e bom humor, não conseguem mais nem vir com um apelido que seja engraçado ou bem bolado. Porchat simplesmente imitou a Rita Lee, que deu o nome Jair a seu tumor, e pronto. Aliás, a coisa mais engraçada sobre os humoristas de hoje em dia é como eles não têm graça. Você não vê nenhum deles aparecendo graças a uma piada muito boa, um quadro genial. Enfim, eles não se destacam por fazer as pessoas rirem. Esses homens de geleia têm tanto medo de serem cancelados que não se metem mais a fazer comédia. É muito perigoso. Aí, o único jeito de chamar a atenção é chorando em público sobre o Bolsonaro. Antigamente, havia aquele estereótipo do palhaço triste, que fazia todo mundo rir, mas na vida íntima era depressivo e só chorava. Hoje, os palhaços como o Porchat não só não fazem ninguém rir, como também choram em público. Mas, investigando um pouco, a gente descobre que o faz-me-rir é o que está por trás do choro do Porchat. 2.496.000 reais é o valor em aberto na prestação de contas do filme do Fábio Porchat. O nome do filme? Meu passado me condena. Também é interessante lembrar dos rolos dele anteriores com a Lei Rouenet. Sempre ela, né? Outra coisa que diz muito sobre o Porchat é que ele fez piada com Cristo e defende humor sem limites contra a religião. Mas não fez piada com o Malmé. Por que será? Mas foi só ser acusado de gordofobia e já ajoelhou no milho, se desconstruiu e pediu perdão por fazer piada com algo tão grave. Talvez se Jesus ou Bolsonaro fossem gordos, ele não faria piada. O insulto, assim como o humor, é uma arte. E o Porchat não é bom em nenhum dos dois. Não consegue fazer nenhum apelido maldoso, criativo no Bolsonaro. Por outro lado, todos os apelidos que Bolsonaro bola, pegam e fazem todo mundo rir. Tem o Carniça, a Gazela Saltitante, o Capivara. Cuidado com o presidente não inventar um apelido pra você, hein, Porchat? O Porchat só fala essas coisas pesadas contra o presidente porque Bolsonaro, ao contrário do ditador que dizem que ele é, é um sujeito que defende a liberdade de expressão. Inclusive, ao dar graça a Daniel Silveira, deixou claro que o motivo era garantir a liberdade de se falar o que quiser, até uma choradeira sem graça como a do Porchat, sem ser preso por isso. Bem que o presidente poderia servir de exemplo para esses comediantes modernos, né? Até indulto tem graça. E o Fábio Porchat, não. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. Obrigado.